Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar Tanta coisa boa a vida tem pra te dar O pensamento leve faz a gente mudar Se acostume com a felicidade Seja inteira e não pela metade Celebrar como se amanhã o mundo fosse acabar É o Criari que está entrando no ar Nessa noite nós vamos receber aí a estilista conhecidíssima Proprietária da marca Cintia Fontanella Ela que vai estar conosco falando aí da Sunset Essa roupa incrível que vocês estão vendo aqui Que eu estou vestindo faz parte dessa coleção Que está ganhando as famosas do Brasil inteiro Sunset, Cintia Fontanella Uma marca independente que a Cintia está colocando aí no mercado Aqui no Brasil Nós vamos então estar mostrando de primeira mão pra você Que acompanha o Criari pela Terinha do 14 Essa coleção incrível Que é a primeira vez que ela está lançando fora de Trancoso E aqui no Criari em Guarapuava Vocês vão acompanhar esse super desfile Que a Cintia Fontanella preparou com muito carinho Para todas as Guarapuavanas É logo depois do break Lembrando, ainda temos Cris Borba Chefe Cris Borba Preparando delícias em nosso espaço gourmet É um minutinho Guarapuava conta com a qualidade e a tecnologia dos produtos extratos da terra Linha de tratamento corporal, facial e capilar Eficiência comprovada nos tratamentos para celulite, flacidez, gordura localizada, peeling, rejuvenescimento facial, acne, queda de cabelos, entre outros Venha conhecer a nossa linha de produtos profissional e home care E se surpreenda com os resultados Extratos da Terra Rua Getúlio Vargas, 1347 Esquina Consenador Pinheiro Machado Fone 3304-5222 Viver novas experiências Comprar uma casa nova Mudar Reinventar Criar o ambiente que sempre sonhou Com qualidade, confiança e estilo Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida A Criari quer fazer parte dessas mudanças com você Por isso oferece profissionais especializados para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos Tem sempre uma Criari que combina com você Criari, liberdade para o seu estilo A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar Comprar, vender ou alugar Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos Vem para Gaspar Imobiliariagaspar.com.br Imobiliagaspar Já me encontro aqui com a entrevistada da noite Nossa queridíssima Cíntia Fontanella Seja muito bem-vinda mais uma vez Agradeço muito de estar aqui de novo E boa noite a todos Olha, é um prazer imenso recebê-la aqui Eu que já vinha insistindo essa entrevista já há alguns meses E a Cíntia dando uma segurada Porque ela hoje, além de estar aqui nos presenteando com a sua presença Com a sua simpatia, com a sua beleza Ela também vai estar mostrando aí E acredito que não em primeira mão Mas dentro do nosso estado Exatamente, é a primeira vez Que a gente está aí mostrando a nova coleção Sunset É isso? Sunset, exatamente Que é uma coleção que sai um pouquinho do que a gente vem fazendo até agora Vocês vão ver aí, acho que ficou bem bacana Acho que vocês vão gostar Inclusive estamos vestindo aqui esses dois belíssimos vestidos aqui Da nova coleção Cíntia Fontanella Que vocês vão ter a oportunidade de conferir daqui a pouquinho Um super desfile que a gente organizou aqui Na Criar Imóveis Planejados Cíntia, não posso deixar de perguntar pra ti Também parabenizá-la por todo o sucesso que você vem fazendo a nível nacional Muitas famosas vestindo a marca Muitas famosas consagrando a marca aí, Cíntia Fontanella Como que está sendo essa ascensão tão rápida no mercado Essa conquista que vocês estão tendo aí Muito rápido, acredito Porque a marca é jovem É, a marca é extremamente jovem, né, Nica? Você acompanhou desde o começo, participou do comecinho de toda essa história A gente faz em janeiro, finalzinho de janeiro, quatro anos Então, na verdade, a gente é um bebê ainda Em termos de, né, de posicionamento Mercado Enfim Mas, assim, o fato positivo de tudo isso É que desde o primeiro momento que a gente colocou o produto no mercado Embora ele tenha passado por inúmeras transformações Ele sempre foi muito bem aceito Ele caiu nas graças de artistas, blogueiras E a gente acabou criando um posicionamento muito interessante Que fez com que a gente conseguisse a colocação da marca Da marca que a gente chama de mãe, né, da marca mãe Que é a Cíntia Fontanella No mercado quase que nacional, né? A gente está presente aí, pelo menos, nos 15 estados, eu acredito, né? Com a marca Com os vestidos de festa E aí surgiu essa ideia toda de fazer uma coisa um pouquinho diferente Que era uma vontade minha de algum tempo já Por gostar muito, na verdade, do crochê Dessa linha, dessa aura, dessa informação um pouco mais beat Mas não era uma coisa... A ideia nunca foi um beat realmente na composição de biquínis Enfim, sempre foi um beat mais beat culture E aí, de repente, aconteceu E a gente entrou, né, de cabeça nessa proposta E graças a Deus foi extremamente bem aceita É, daqui a pouco a gente vai falar aí da marca Que foi há pouquíssimo tempo aí Vocês lançaram, tranquilo É, duas semanas, eu acho Uma semana e meia, por aí, mais ou menos isso É super recente É recentíssimo, tá? Fresquinha É, a primeira vez que de verdade a gente vai falar sobre a marca É aqui com você Cíntia, mas a gente acompanhou algumas fotos, né, via Instagram, via Face Do teu sucesso que foi em Trancoso Foi, foi muito bacana Preta Gil usando a marca, vários famosos também aplaudindo vocês lá Conta pra gente como que foi essa experiência Então, participava do projeto, né, a gente criou e desenvolveu as peças Que tem uma proposta diferente Assim, hoje a gente encontra no mercado peças em crochê, né Porque realmente é uma tendência Esse estilo mais borro Um gipsy, um borro chique que tá vindo muito forte Motivados por alguns movimentos que têm acontecido fora do Brasil Mas a minha ideia não era um borro totalmente borro Era um borro mais glamuroso Era um borro mais sofisticado Que pudesse ser levado pra um resort Pra um reveillon Isso, né Uma coisa com um toque um pouquinho mais sofisticado Com a identidade da marca mãe, né E aí, num primeiro momento, a ideia foi Não, vamos lançar uma coleção cápsula Dentro da marca Pra monitorar, pra avaliar esse mercado Se ele se comporta da forma como a gente tá imaginando Se a gente tá no caminho certo, enfim Então foi uma coisa bem programada Bem pensada, avaliada Embora a gente tenha programado tudo isso Avaliado isso tudo de várias formas A gente mesmo se surpreendeu Com o que aconteceu em Tranquoso, né Foi realmente muito positivo Em dois dias lá Era um evento dentro de uma loja Que é uma loja que vende a nossa marca em Salvador A loja tava abrindo essa nova composição de loja em Tranquoso A loja ficou incrível Quem for a Tranquoso vale muito a pena conhecer É a Mescla Tranquoso, o nome da loja Um dos conceitos mais bacanas Que eu já vi nos últimos tempos Em termos de estrutura de loja Num lugar como Tranquoso Muito bacana mesmo Os meninos donos da loja são super antenados E aí a gente falou Comentei com ele sobre a proposta De fazer a Sunset E eles, não, vamos fazer Vamos fazer em Tranquoso Abraçar a ideia É, vamos lançar lá E a gente movimentou esse processo Durante uns dois meses, mais ou menos Entre a confecção do produto E a estratégia do que fazer exatamente em Tranquoso A gente imaginava um evento Tranquilo, né De lançamento do produto Nada... Enfim, era um marco Especificamente um marco Pra gente dizer Ok, a coleção tá pronta Quem tiver interesse Entra em contato Enfim Era mais ou menos isso A ideia inicial A questão foi que foi surreal Assim, o que aconteceu As pessoas realmente se apaixonaram Pela marca A gente... Nesse evento da loja Vários lojistas do Brasil inteiro Estavam por serem amigos Dos proprietários da loja Então tinha loja de BH Do Rio De Natal Muitos contatos Enfim, muitos Muitos, muitos Então a gente saiu de Tranquoso Com aproximadamente 10 lojas fechadas Pra Sunset Uau, que delícia Sabe? Então, e assim A gente ia criar um e-commerce Pra vender as peças No primeiro momento Imediatamente a gente teve que tirar O e-commerce do ar Lá em Tranquoso mesmo Porque não ia suprir A história toda do produto Ela envolve um trabalho muito hand-made, né Então é um processo De construção Demorado, né Tem um tempo significativo E uma pessoa começa E termina a peça Então a gente não pode expandir Não é um produto Com uma escala de produção Muito grande Aí a gente abortou A ideia do e-commerce E aí vamos ficar Com os lojistas mesmo As multimarcas que vão Ou seja É um grupo fechado De pessoas De lojistas Que estão comercializando Exatamente Foram lojas que a gente estudou Agora, depois que voltou Avaliou E realmente avaliou E falou Não, essas lojas Elas têm o perfil Elas têm condições Elas têm condições de trabalhar A ideia Porque a ideia inicial Não era Mas a partir disso Passou a ser De uma marca realmente paralela Da Sunset Virar uma nova marca Paralela Ela sente a fontanela Mas independente É totalmente independente Na verdade Com uma proposta De produto bem diferente Olha Todas as roupas Todas as peças Vocês vão poder conferir Daqui a pouco Algumas A mão de obra Acredito que seja Extremamente delicada Extremamente Porque é um produto Que é todo artesanal Totalmente artesanal Feito na mão ali Totalmente artesanal Como que vocês conseguem Essa mão de obra No Sudeste Então isso foi um outro Fato super curioso Eu sempre digo assim Que Deus está sempre Comandando a gente E tomando conta Porque às vezes a gente Quer muito uma coisa E fala Meu Deus Mas quando as pessoas Olham mesmo Como que ela está fazendo isso Gente Quem que está fazendo isso Eu não digo outra coisa É a mão de Deus Mesmo colocando você No caminho certo E colocando pessoas certas Também Dentro do teu caminho Foi uma coisa Muito surreal A ideia existia Sempre foi o crochê O crochê bordado O crochê com pedra Para ter esse ar Mais glam E a coisa começou a acontecer Eu tenho uma escola Dentro da fábrica Uma escola de bordado Uma escola de algumas coisas Que funcionam dentro da fábrica Algumas pessoas Como a gente tem Células de produção No interior A gente ensina as pessoas Para que elas tenham renda Algumas pessoas Nessas localidades Começaram a falar Não A minha tia A minha avó A minha mãe Ela não consegue bordar o tule Que é o nosso carro-chefe Na marca Porque é uma linha Muito delicada A gente borda com quatro fios Enfim Todo aquele processo do tule Que é muito mais complexo E aí um dia eu cheguei E falei Será que elas vão fazer um crochê? Nossa Elas vão amar Porque é uma cultura Que elas têm Elas sabem fazer É só você dizer O que exatamente você quer E aí Nesse contexto Então vai dar certo Que eu estou pensando Que também Imaginava que fosse muito mais difícil Foi imediato Aceitação Foi imediato Eu tenho uma pessoa Eu tenho uma pessoa Que me auxilia Eu desenho os pontos Avalio todo o processo A estrutura E ela faz a peça piloto E aí hoje a gente já está com mais de 40 crocheteiras Que máximo Que a gente chama de crocheteiras As pessoas reproduzindo as pessoas reproduzindo as peças do desenvolvimento que a gente criou E tem pessoas na fábrica também aprendendo a fazer crochê Tem clube de mães ensinando as meninas a fazer crochê Para colocar a produção na fábrica Isso é maravilhoso Com certeza uma renda que você está levando aí para famílias que precisam A gente sabe que tem muitas pessoas que fazem isso Que hoje não tem uma renda familiar Perfeito, Lica Exatamente isso é um dos pontos principais Até a gente acompanhando esse trabalho todo A gente já até imagina um negócio maior De repente uma cooperativa de mulheres Isso, a gente imagina realmente Ainda não Porque eu acho que ainda falta um pouquinho de estrutura da nossa parte mesmo Para dar esse passo Mas a gente tem buscado esse tipo de informação O mais bacana disso é que não são pessoas só da cidade onde eu estou A gente tem, acho que seis municípios em volta da cidade que produzem Seis municípios Seis municípios que produzem Que tanto produzem as peças de bordado, né? Que é toda essa parte bordada Que a gente faz como as partes de crochê E as APMIs desses municípios A gente chama aqui, não sei como chama aqui em Guarapava Mas lá a gente chama de clube de mães Eu não sei se aqui funciona dessa forma Mas o próprio clube de mães abraçou a ideia Do projeto E elas mesmas dão as aulas Explicam como faz Avaliam o produto Formam as pessoas, sabe? E a gente tem hoje Eu acredito que a gente esteja perto de um número de cento e alguma Cento e quarenta Eu não sei explicar Quantas pessoas hoje Dependem da marca da empresa Para ter o seu sustento Para complementar a renda E são todas as pessoas que talvez Nunca trabalharam fora Que são no interior Que vivem no interior Que são pessoas De uma cultura Diferente Que tem essa coisa do trabalho muito latente Mas que nunca saíram de lá Para procurar essa renda Então elas adoram E eu só tenho a agradecer também Porque eu posso dizer com toda certeza Que a equipe que eu tenho As pessoas que trabalham comigo hoje São realmente muito abençoadas Porque é impressionante O que elas conseguem fazer E o que elas fazem por mim Sabe? É muito bacana Que delícia, gente É Esse sucesso todo Que você está vivendo Que a sua família está vivendo Porque Quem não sabe O empresário Péricles Fontanella O esposo aqui da Cintia É o braço direito dela É o braço direito Está junto Sempre na luta E buscando Aperfeiçoar A marca O conceito Os processos Ele que tem Uma parte administrativa Da empresa Que cuida mais Da administrativa Isso, isso É a parte financeira Administrativa Toda essa arte Toda essa beleza Que vocês estão vendo Que fica por conta Do talento da Cintia Mas a gente sabe que O apoio da família Também é muito importante É E não só meu também Porque como eu te falei Eu tenho uma equipe fantástica Que me auxilia Em todos esses processos Que às vezes eu falo Gente, vamos fazer isso Meu Deus, Cintia Isso não dá para fazer Como é que você quer fazer isso No outro dia eu chego lá A gente conseguiu fazer Que delícia Sabe, é muito bacana Eles são muito comprometidos Todos eles Eu vou citar um por um aqui Eu não vou citar Porque vou ficar com medo De perder o nome de alguém No contexto Mas eu agradeço muito A todos eles Que maravilha Cintia, como que está a marca Como que você avalia A marca no mercado hoje Se você tem objetivos De repente De levar a marca Para outros países Como que está esse processo Então, a gente já está Nos Estados Unidos A gente está em Austin Tem uma colocação agora Que eu não vou saber Pontuar certinho Porque como você falou É o Pericles Que avalia esses processos Mas tem uma possibilidade De Nova York ainda agora Que delícia Nesses próximos dias E a gente tem várias Possibilidades Mas é claro que Eu sou uma pessoa Muito pé no chão Então eu prefiro levar As coisas no contexto Mais leve Como a gente falou A gente só tem 4 anos Nem tem 4 anos ainda Então tem muita coisa Para acontecer Tem muita coisa Para amadurecer A gente amadurece E avalia o produto A cada dia De uma forma diferente Então tem muitas possibilidades Mas nesse momento Eu acho que a gente vai Investir mais No mercado nacional mesmo Até porque A questão de festa mesmo Ela passou por uma Reviravolta imensa Né Hoje a gente tem Marcas sólidas Que permanecem no mercado Mas uma grande parte Das marcas de festa Saiu do mercado Né Existiu uma crise Existiu um contexto Que vem já De algum tempo Mas que culminou Com essa história Da copa no Brasil Que eu acredito Que não seja só Para o nosso segmento Mas realmente Influenciou Alguns processos Numa grande Concordo com a gente Totalidade assim De processos Fornecedor Enfim Então muita gente Acabou saindo do mercado E não conseguindo Sobreviver Sobreviver Né A esse impacto Graças a Deus A gente está aí Está de pé Está bacana Está batalhando Está batalhando Os processos Estão acontecendo De uma forma Muito positiva E assim A marca Só está crescendo Na verdade É o que a gente Tenta fazer Com muita cautela Pisando um lugar De cada vez De uma forma Pois é E eu fico imaginando Todas essas famosas Que estão vestindo A marca hoje Nós temos Farol Castro Isso é um pouco muito bacana Várias atrizes globais Como que você lida Com isso Com essa fama toda Elas são queridas Na verdade Elas são queridas Elas ligam Elas ligam pedindo Elas mandam Pede para o assessor Ligar A gente tem uma assessoria No Rio Que faz esse trâmite Também De uma certa forma Que a gente tem As peças lá Que vão direto Para a Globo Enfim E que os stylists Vão até essa assessoria E selecionam Algumas peças Para as atrizes Usarem em alguns eventos Outras Vêm direto Em contato com a marca Né Vê ligam Olha eu tenho um evento Eu quero usar a marca Eu conheci a marca Assim O assado Enfim A Preta Gil Realmente também Foi um exemplo disso A gente estava em Trancoso Eu não sabia Que ela ia estar lá E ela chegou lá E se apaixonou Pela marca E enfim Foi amor A primeira vista Exatamente Agora ela falou Com a gente Essa semana Ela vai usar no show Agora A gente está mandando Para ela Essa semana ainda Algumas peças Para ela passar Usar no show Que delícia Super bacana Assim E é um fato Extremamente positivo Né Porque é lógico Que você ter Essas pessoas Com uma visibilidade Muito grande Usando o teu produto Te dá uma credibilidade Né Te dá uma segurança Nossa O produto está legal mesmo Está bacana Eu estou fazendo Uma coisa Marca tá badalada Ai que delícia Ela é muito amada Gente Cintia Fontanela Não tem como não amar Olha Nós vamos para o break Daqui a pouquinho A gente volta Com o super desfile Que eu prometi E vai rolar Aqui no Criari É um minutinho A Skin Laser Traz para a Guarapuava Região Tratamentos estéticos Com equipamentos De última geração Aqui você encontra Todos os tratamentos Faciais Depilação definitiva Laser Quase em dolor E uma variedade Incrível De tratamentos corporais Ambiente moderno E aconchegante Com profissionais Super capacitados Para lhe atender Venha fazer uma avaliação Rua Presidente Getúlio Vargas 1347 Sala 4 Na Galeria da Loja Maria Bonita A tranquilidade De resolver tudo Em um só lugar Comprar Vender Ou alugar Financiamentos Empréstimos Pagamentos E recebimentos Vem para Gaspar Imobiliariagaspar.com.br Imobiliagaspar Venha conhecer O novo espaço Kister Eventos Executamos Um novo projeto Inovador Seguindo os mais rigorosos Padrões internacionais De decoração e conforto São 5 ambientes Que se adaptam De acordo Com a sua necessidade Oferecendo um espaço Amplo e agradável Nosso projeto De multimídia e iluminação Possibilita um espetáculo A parte A gastronomia É destaque Reconhecida por toda A sociedade Guarapuavana Espaço Kister Eventos Uma experiência marcante Voltando aqui Para o Criar e para você Lembrando gente Não conseguiu assistir Todo o programa hoje Nós reprisamos Nas quintas e sextas Ao mesmo horário Às 10h30 da noite E aos sábados Às 10h em ponto Quarta, quinta e sexta Às 10h30 da noite E aos sábados Às 10h em ponto Me encontro aqui Com a nossa queridíssima Cintia Fontanella Que está numa super entrevista Conosco Depois de muito insistir Ela veio e E olha Com chave de ouro Apresentando a Sunset Essa coleção incrível Esses vestidos lindos Que vocês estão vendo E agora a gente Então vai dar uma Pincelada Uma passeada Na Sunset Vamos lá? Vamos lá Então olha A nossa querida Primeira modela A Tayane Essa loira Lindíssima Vestindo esse vestido Poderoso Cintia Qual que é a proposta Dessa roupa? Então na verdade Assim A Sunset Ela é composta Por duas partes Uma parte Que é extremamente Handmade Na questão do crochê De algodão E essa outra parte Que são os caftans Tanto longos Como curtos Em seda E linho Então é uma proposta De caftan Um pouco mais Cultura Com essas pedras Não é uma coisa Tão tradicional Tão normal Que a gente encontra Super confortável Extremamente Extremamente Assim Foi O grande sucesso Assim Trancoso Realmente foram Os caftans Nessa proposta De mais brilho Assim Porque é uma coisa Muito confortável Pra você Ir pra praia Sair da praia Curtir um happy hour Ir pra um barzinho Enfim Você consegue Você tá bem vestida Exatamente Quando também Tá extremamente bem vestida Pra ir pra um evento social Na praia À noite Ou até mesmo Num evento na cidade Gente Olha Arrasou Amei essa peça Sai da praia Coloca Você já tá pronto Pra ir pra balada Exatamente Pra onde você quiser ir Exatamente Vai janta fora Vai pra um barzinho Toma uma cerveja Com certeza Perfeito E as cores São as mais variadas Assim A única estampa Que a gente tem Realmente na coleção É essa estampa Mais animal print Que é essa aqui As outras são todas Lisas São cores chapadas De seda Entre fúcsia Do branco Ao preto Digamos assim Passando pelo fúcsia Cancun Royal Magenta Turquesa Enfim São infinitas As possibilidades Quais De cores Nossa Gente Obrigada Thay Vamos receber Agora A Larissa Que está vestindo Uma proposta Já mais descontraída Colorida Muito lindo Muito lindo Sim Então essa é a proposta Curta Que a gente chama Mais de bata Do que propriamente De cartas Mas que podem ser Um vestido também Em algumas propostas A gente fez Essas peças Duplas Com o forro Totalmente duplo Na mesma seda Para que você possa Usar realmente Como um vestido Para que você possa Para a balada Para que você possa Ir em um evento A gente já tem clientes Fazendo isso Para eventos sociais Mesmo Usando as caftas curtas Incrível Essa é uma proposta Que também você consegue Sair Vai juntar fora Vai juntar Tranquilamente Tranquilamente Aqui na proposta Que ela está A gente não tem O forro duplo A gente está Em uma proposta Um pouquinho mais leve Com uma composição Mais praiana mesmo Com essa ideia De colocar o biquíni Por baixo Ou um shortinho Com top Uma coisa assim Mas todas elas Têm a opção De ter esse revestimento Interno De forro duplo Para que você Não tenha Essa transparência Tão evidente E também pode colocar Um vestido básico Com certeza Com certeza Com certeza Um shortinho Shortinho Enfim Gente incrível Uma saia jeans E a meia cor Arrasou É linda Eu gosto muito também Esse bordado também Incrível Porque é uma peça Super fina Com esse bordado Exatamente Ela se enriquece Não que a seda Já não seja Um material Uma matéria-prima Nobre Mas a pedra Logicamente Nenhuma delas Você percebe Tem o mesmo tom De cor São Dezoito desenhos Tá Dezoito desenhos Todos baseados Na cultura tailandesa Para ter essa referência De cor De movimento De cor De mandalas Enfim Nossa Incrível Obrigada Larissa Vamos receber A Renatinha Olha só Uma proposta Super sexy Linda Arrasando Para o Réveillon Já né Com certeza Realmente São peças Que vão muito bem Tanto essas que a gente Está usando Como as batas de escaftas Elas combinam muito Com esse Réveillon Na praia Ou até Num beat club Enfim Né Nessa Nessa história toda De fim de ano A gente tem Muitas dessas composições Com os bordados Extremamente no dourado Ou extremamente no prata Né Porque a gente tem Essa Essa referência De usar o dourado E o prata No Réveillon Que também são lindíssimos É verdade Super usado Essa bata branca No bordado dourado Ela ficou divina Imagina Maravilhosa Maravilhosa No amarelo também Né Porque é uma coisa Que a gente gosta Eu amo amarelo Réveillon pra mim Faz anos que eu passo De amarelo Eu gosto também De amarelo Faz bastante tempo Também Passo de grava De amarelo Maravilhosa Obrigada Renatinha Olha As meninas estão Lindas com essa proposta Daqui a pouco A gente vai então Estar Chamando A Thay A Renatinha E a Larissa Novamente Para mostrar Um pouco mais Da Sunset Essa Opção Da Cintia Fontanela É uma marca Paralela No mercado Exatamente Que está compondo Essa grife Que está fazendo O maior sucesso No mundo Não digo mais no Brasil O Brasil já conquistou Amém Amém Olha Eu vou falar um pouco Desse catálogo Que está incrível Deixa eu pegar ele aqui Um catálogo Que foi feito A pouquíssimo tempo Gostaria que você comentasse Com a gente Quem que fez as fotos Como que foi feito Todo o processo Aqui deste catálogo Da Sunset Então as fotos A gente fez Em Pato Branco Com o Kleber Que é um fotógrafo Adoro ele Que a gente costuma Fazer bastante Essa parte de lookbook Ele tem uma luz ótima A Andressinha Que é a modelo Já trabalha comigo Há uns dois anos Mais ou menos Tem verdadeira paixão Por ela É muito bom Trabalhar com ela Ela desenvolve Ela é de Curitiba Ela desenvolve Muito bem Todos os conceitos Tanto na marca mãe Como na Sunset Ela é muito versátil E quem editou Na verdade O catálogo Para mim Foi o Diego Rasta Aqui de Guarapava É mesmo Que já é uma pessoa Que eu conheci Há um tempo atrás Junto com o Guida Os outros E com o dentinho E aí eu descobri Que ele estava trabalhando Com esse tipo De desenvolvimento E aí a gente Trabalhou junto E construiu Esse catálogo Que todo mundo Assim gostou muito Ficou um trabalho Bem diferente Do tradicional Teve um impacto Muito positivo Lá em Tragoso As fotos foram feitas Em estúdio Em estúdio Foram feitas em estúdio Gente ficou incrível E a qualidade Também do material Ficou Ficou muito positivo Super rica Um catálogo Assim para Faz jus à marca Amém Ela fez todo o detalhe Aqui na frente Olha Também de crochê É É para ter a característica Tem que seguir o DNA Do que a gente está propondo As tags As tags da marca Elas tem Uma espécie de dizer Atrás também Da tagzinha Que fala Desse trabalho Handmade Do quanto é importante Essa essência Que a gente está buscando Que é uma essência Extremamente brasileira Que tem um DNA Extremamente brasileiro Na essência Na cultura E no desenvolvimento Maravilhoso Ficou muito bacana Então tá jóia A gente vai conferir Mais algumas peças Belíssimas Essa coleção Sunset Continuando aqui Nosso super desfile Cíntia Fontanella Nessa nova coleção Sunset Em primeira mão Do nosso estado Ela que há pouquíssimo tempo Esteve em Trancoso Fazendo esse super lançamento Da Sunset E agora A gente tem o prazer De receber A Cíntia E toda A coleção Mostrando um pouquinho Da coleção Ela tem muito mais É super glamurosa Super trabalhada Vamos então Receber a Renatinha Que vai desfilar Uma das peças Da Sunset Essa é uma peça É um ponto Que a gente desenvolveu No crochê Que não era um ponto Conhecido por nenhum Uma das crocheteiras Que incrível Eu na verdade Estava com essa ideia Bastante de ter as franjas De ser uma coisa Um pouquinho mais leve A história do crooper É fundamental Nesse verão Ele vai estar muito em alta Como esse que eu estou usando Também Uma cintura mais alta Uma cintura mais alta Com certeza E essa ideia das franjas Que compõem Exatamente Acho que Um pouco de tudo Que o verão vai ter Essa ideia do borro Essa ideia Mais gipsy Enfim E com esse glamour Do brilho junto Muita pedra Muita pedra Exatamente Que eu acho Que é o grande diferencial Do produto Que a gente desenvolveu É a pedra Em cima do crochê Que até hoje Eu acredito que Talvez já tivessem feito Mas não é do meu conhecimento Pelo menos De todas as pesquisas Que eu fiz Maravilhoso Cintia Parabéns Olha É muito pesado As peças Se a gente olha O trabalho A mão de obra Que a gente acredita Que vocês tenham Em cima das peças Qual que é O valor agregado Das peças Para o consumidor final Ele Assim É um pouco relativo De falar Porque por exemplo Eu tenho cliente no Rio Que vai colocar 3,5% Em cima do valor Que a fábrica Despacha Então Uma peça Um conjunto desse Vai chegar lá A 3 mil E alguma coisa Entende? Depende muito Do contexto Da loja Da localização Da loja Qual é o custo Da loja Que ela acaba Inserindo na peça Mas eu acredito Que varia Seja em média De uns 2,5% Assim Para começar É Mais ou menos isso Maravilha Obrigada Renatinha Agora A Larissa Uma das peças Que Olha Eu acho Uma das minhas Favoritas É Uma das minhas Também É difícil falar A favorita Todas são Exatamente Mas com certeza Ela é muito querida É É um vestido Muito versátil E ele é uma bata Ele não deixa de ser uma bata Ele acompanha um vestido nude Por baixo É um tubinho nude Ah ele tem um fogo Ele tem Ele tem um vestidinho São peças separadas Um vestidinho de tule Embaixo Que é só Cor da pele Que é só para manter Essa referência Da cor da pele mesmo E essa peça Ela não só fica incrível No branco Inclusive eu usei ela Em trancoso Foi um sucesso tremendo É mesmo Toda no crochê Toda no crochê Fantástica Agora as variações De cor dela São incríveis Como a gente estava comentando O fúcsia O azul royal O cancun O azul tiffany Gente Essa peça fica incrível Em todas as cores No amarelo Para o rebillon Como a gente comentou Vou fazer para você Para a Gisele Ai que delícia Imagina a Gisele Meu Deus do céu Olha Muitas pessoas Chegam me perguntar A Cintia não faz Para os pequenininhos Então Ai menina Então É uma ideia Que quem sabe né É uma ideia Que eu estou trabalhando Aí já vem um tempo Quem sabe daqui a pouco Amadurecendo Estou amadurecendo Olha a cabecinha dela Borbulha A gente borbulha De novidades Estou amadurecendo Uma ideia Muito obrigada Larissa Recebemos agora A Tayane Que vai encerrar Nosso desfile Que peça é essa Cintia? Então Essa é uma das peças Talvez Mais borro né Que é um colete Na verdade Bordado E é uma coisa assim Para você jogar por cima mesmo Para você Usar com o maiô Como a Tayane está Ou usar com shorts Com vestidinho por baixo Enfim É uma peça Até com calça jeans Com calça jeans Uma te-shirt Uma calça jeans Extremamente versátil Extremamente versátil Sabe que uma das minhas Peças favoritas é essa? É lindo É extremamente cool Eu acho assim Também gosto muito dela É muito bacana assim Porque é uma coisa Que transforma o look né Que faz né Ficar totalmente diferente Do tradicional E olha Lembrando que Todas as meninas Além de estarem Poderosas De Cintia Fontanella Elas também estão usando MB Joias e acessórios Da nossa queridíssima Anne Inclusive a nossa Entrevistada da noite Cintia Fontanella Aqui arrasando De MB Acessórios Obrigada Aliás lindas Todas as festas Amei muito Muito bonitas as festas Poderosas né Poderosas Lindíssimas Combina aí com Cintia Fontanella Com certeza Muito bonito Olha Parabéns Parabéns pelas peças Por todo esse trabalho manual Por toda Essa iniciativa Que vocês estão tendo Como empresa Como cidadão Até com pessoas né De estar oportunizando Um mercado Que muitas pessoas aí Que estão trabalhando Com vocês Jamais Sonhariam em trabalhar Com moda Em trabalhar com coisas Tão diferentes Liquinha Realmente Até que você tocou Nesse ponto agora É bem propício mesmo Porque Esses dias eu tava Com uma das senhorinhas Que fazem o crochê E ela chegou pra mim E falou assim Cintia Você não tem ideia De como eu tô feliz De fazer isso Porque eu achei Que o crochê ia morrer Porque a gente Que conhece Que tem essa cultura E tal Olha até com descaso Às vezes Assim Ai de crochê Enfim Gente Vocês não tem ideia Coisa de vovozinha É Vocês não tem ideia Do quanto Por exemplo Essa coleção mesmo Tem acho que uns Três pedidos Pra fora do Brasil Que as pessoas Estão enlouquecidas Com essas peças E elas não querem Nem saber o valor Do produto Entende? Por quê? Porque é um trabalho Que a gente só consegue Fazer aqui Só no Brasil A gente só consegue Fazer aqui Porque dessa forma Em quantidade Desse jeito Com esse carinho Mas não tem Lá fora não existe Cada peça é única É única Por mais que ela siga É única Ela tem uma história Uma modelagem Cada peça tem uma história Ela é única Tem uma personalidade Tem Tem Às vezes A pessoa que faz Tem um ponto um pouquinho Mais aberto A outra tem um ponto Um pouquinho mais fechado Enfim Cada peça é única Exatamente o que você falou É perfeitamente isso É uma joia É um presente E é uma coisa Pra vida toda mesmo É mesmo Uma peça de crochê Ela vai ser linda hoje Pode ser que a moda Daqui a pouco Não seja isso Mas daqui a 3, 4 anos Ela vai voltar Daqui a 20 anos Ela vai voltar É uma peça pra sempre Não tem fim Não tem fim É isso mesmo Parabéns Cintia Fontanella Por essa grande mulher Que você é Por esse grande coração Que eu sei que você tem Quem te conhece Concorda comigo Pela iniciativa brilhante De você colocar Essas peças no mercado Uma proposta Super diferenciada Obrigada E faço votos aí Que não só a Sunset Mas todas as coleções Já lançadas aí Pela Cintia Brilhem E façam cada dia Mais sucesso Amém Parabéns Muito obrigada Pela sua pessoa maravilhosa Mais uma vez Por convidar a gente Pra vir aqui Agora eu tenho que voltar Pra mostrar a coleção De verão também Que tá linda Mas olha É uma briga Pra trazer ela no programa Vocês não tem noção Eu falo toda semana Vamos gravar Vamos gravar Lica Agora eu tô em Fortaleza Agora eu tô no Rio Agora eu tô no Mato Grosso Agora eu tô em Minas Gerais Eu tô indo pra Cuiabá Fazer um evento lá Que loucura Essa tua vida Toda semana Você está num lugar diferente É bem Bem maluco mesmo Essa semana eu tenho Cuiabá No retorno eu tenho Minas Depois eu tenho Rio E no meio disso ainda tem São Paulo Que a gente tem um show room lá E acaba tendo que vir assim Rapidinho Mas eu gosto Correria Tem como ser diferente É uma correria gostosa Uma correria bacana Quando você faz com amor Eu acho que as coisas acabam Fluindo, acontecendo Maravilha Gente Encerramos a entrevista aqui Com Cintia Fontanella Chamamos o break Daqui a pouquinho Você vai conferir um espaço gourmet Muito especial Feita pela nossa chefe Cris Borba É só no Criare É um minutinho A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar Comprar, vender ou alugar Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos Vem pra Gaspar Imobiliariagaspar.com.br Imobiliagaspar Estratos da Terra Estratos da Terra Rua Getúlio Vargas Mudar Mudar Reinventar Criar o ambiente que sempre sonhou Com qualidade, confiança e estilo Tudo isso combina com o seu jeito de viver a vida A Criare quer fazer parte dessas mudanças com você Por isso oferece profissionais especializados Para lhe dar liberdade de escolha em cores, acabamentos e estilos Tem sempre uma Criare que combina com você Criare Liberdade para o seu estilo Boa noite, estamos começando mais um Criare Gourmet Estamos aqui hoje na Faculdade Guaracá Onde é nosso patrocinador do nosso programa Criare Do programa Criare também, Criare Gourmet Estamos aqui na Guaracá Hoje o nosso convidado especial Que já está lá na cozinha A gente já está chegando pra venda Está todo no pré-preparo O Marco Meireles E ele vai contar como e onde ele aprendeu a fazer esse prato E muitas coisas sobre hobby, paixão Então agora nós vamos lá pra cozinha O Marco já está no pré-preparo Está cortando e preparando tudo certinho Os ingredientes Para trazer pra você hoje um prato muito especial Vocês vão gostar Aguardem ele Estamos aqui com o Marco Marco Meireles Seja bem-vindo ao nosso Criare Gourmet Obrigado Obrigado É um prazer estar aqui com vocês Fazer um pouquinho do que eu gosto É Então, o que me chamou a atenção do Marco, gente Primeiro, né? Preciso contar O Marco teve um recorde mundial Do maior peixe, maior traíra E eu vi isso no Facebook Falei, Marco Nós vamos preparar um prato com peixe, com carne Tudo que você faz na pescaria Enfim, conta pra gente o recorde, Marco Essa novidade é orgulho pra Guarapava É, a gente vem trabalhando há um bom tempo A gente já pesca há bastante tempo E a gente foi buscar informações de como homologar recordes E a gente descobriu que um peixe nosso nacional, que é a traíra Era o do recordista americano O recordista americano tinha vindo pro Brasil E tinha homologado um recorde Então a gente foi estudar e buscou as informações E quando eu fui pescar, por coincidência, acabei conseguindo pegar um peixe de um bom tamanho Um bom exemplar E daí a gente fez a homologação desse recorde Mandou todos os documentos pros Estados Unidos e foi homologado Que bacana É uma espécie, não é o maior peixe É uma espécie específica de peixe Onde dentro daquela espécie, eu consegui bater o recorde mundial Hum, tá vendo? Que bacana E pescaria é o teu? É tua paixão? Pescaria é minha paixão Tô paixão Falo de pescaria, brilho os olhos Eu sei, eu percebo isso Marco, e me conta O gosto pela culinária, a influência Vem de onde? Porque você ama cozinhar Eu percebo que é a tua culinária também E da onde vem essa influência? A gente gosta de cozinhar Minha paixão é a pescaria realmente E a pescaria traz a culinária A gente sempre vai pescar, faz acampamento Tá fazendo comida E o meu irmão é chefe de cozinha O Felipe, ele é chefe de cozinha E sou apaixonado pela cozinha É o meu hobby Teu hobby Eu quando tô em casa, eu adoro cozinhar Adoro fazer prato, adoro inventar moda Adoro abrir a geladeira Bom, o que que tem na geladeira? Então vamos fazer alguma coisa E o prato? Conta pra nós o prato Então, esse prato aqui tem uma história interessante Eu conheci esse prato numa pescaria Nós fomos fazer uma pescaria no Mato Grosso do Sul Pantanal, outra coisa A gente foi acampar com os amigos nossos lá Ficamos quatro dias acampados No primeiro dia fizemos um churrasquinho Final de tarde, meu irmão E daí a carne que sobrou Eu disse, não galera, deixa comigo Deixa comigo Porque amanhã o café da manhã é por minha conta Daí pensei, não, vou fazer um carreteiro pra todo mundo A gente tá acostumado E eu fiz o carreteiro do jeito que eu tinha aprendido Peguei a carne no churrasco Dei uma fritada Joguei um arroz E fiz um arroz cozido com carne Como a gente é acostumado a fazer O nosso carreteiro tradicional Certo Só que Nesse dia que o pessoal acordou Tudo foi comer o carreteiro Olharam pro meu carreteiro Sabe estranho, o carreteiro Esse tá o carreteiro? Eu disse, é, por quê? Tem alguma coisa errada, meu Deus O que eu fiz? Não, tranquilo Daí um dos amigos nossos falou assim Não, Marco, deixa que amanhã eu faço Eu disse, beleza, né? Só me ensina, né? Beleza Faz, mas me ensina Então, daí que eu conheci o quebra-torto O quebra-torto é um prato natural do Mato Grosso Mato Grosso do Sul Onde na época Cuiabá O prato nasceu Tem a história Daí eu fui buscar a informação do prato É, que você até me passou Fui conhecer toda a informação do prato Na época de 1800 e não sei quando Teve quebrados É, teve a guerra do Paraguai E daí foi proibida a navegação A navegação no rio Cuiabá Que era o principal rio que levava comida até Cuiabá E nesse momento, na época, eles produziam arroz e produziam a carne Sim Então eles faziam pratos típicos com arroz e carne E hoje, na atualidade, esse prato aqui é servido de café da manhã Café da manhã Café da manhã Ele é um prato que é chamado de almocinho, né? Almocinho básico É, um almocinho básico, né? Um arroz carreteiro pantaneiro com ovo frito Nossa, que perigo O pessoal toma de café da manhã O pantaneiro realmente, ele toma de café da manhã Pra poder aguentar o tranco do dia inteiro, né? É O pessoal vai pra fazenda Que não são fazendas pequenas Então não tem como você estar indo Trabalhar e voltar a almoçar e depois de novo Não tem, né? Então toma um bom café da manhã e... E bora trabalhar E bora trabalhar Olha, o que a gente usa nesse teu prato? Quais são os ingredientes, Marco? Então os ingredientes básicos do prato são carne e arroz Certo A gente vai estar utilizando hoje Hoje a gente vai fazer uma média de uma porção Pra sete, oito porções, mais ou menos Certo A gente vai utilizar em torno de umas 500 gramas, 600 gramas de charque E por que do charque? Na época também não tinha geladeira, né? Então a única maneira de conservar a carne é através do charque Então a gente vai estar utilizando em torno de 500 a 600 gramas de charque Vamos estar utilizando arroz Ainda não sei bem certo o quanto Vamos ver Sim Mas em torno de umas três xícaras Tá? Vamos estar utilizando cebola Alho, pimenta, sal É... Tempero de carne Vamos estar utilizando açafrão também Pra dar uma corzinha no arroz Sim E temperos frescos Eu sou uma pessoa que aprendi com a minha avó A cozinhar com temperos frescos Então nós vamos estar utilizando tominho Vamos estar utilizando salvia, manjericão, manjerona E vamos utilizar a nossa tradicional salsinha cebola Então assim, a gente vai começar colocando o charque já picado Com os 500 gramas de charque Panelinha de ferro, né? Panelinha de ferro Faz toda a diferença Né? A gente vai colocar um pouco de água Um pouco de água já Pode ser Porque o charque ele vem muito salgado Então a gente vai colocar um pouco de água pra dar uma ferventada no charque Certo E depois a gente vai jogar essa água fora A gente coloca um tanto de água nele Dá uma ferventada Ele vai mudar um pouco de cor Mas ele vai tirar o excesso do sal do charque Por que que eu faço isso? Tem gente que costuma fazer com o próprio sal do charque Mas eu tiro o excesso do sal do charque Porque eu gosto de temperar com outros temperos Eu gosto de ajustar o tempero depois A gente já tirou a água do charque Já deu uma ferventada Se for aquele charque de pacotinho Eu aconselho a fazer umas duas vezes esse processo E agora vem o segredo do carreteiro pantaneiro Que é a questão do óleo Então a gente utiliza óleo sem dó na impiedade A gente utiliza na média de meio litro Um pouco mais de óleo Uns 600 ml de óleo Pra que a gente consiga fritar bem a carne Esse processo é um processo lento Eu costumo falar que a comida bem feita Aquela culinária bem feita É uma culinária que você não pode Ah, em 15 minutos eu vou fazer uma comida Então você tem que fazer com calma Tem que fazer com cuidado Tem que fazer com carinho Tem que fazer com amor naquilo que você está fazendo Verdade, Marcos E esse prato carreteiro Eu gosto de fazer no fogão a lenha Gosto de fazer no fogão a lenha Bem com calma Isso ele tem horas ali, né? Então aqui nós vamos demorar Esse processo aqui demora em torno de uns 40 minutos a 1 hora Então a gente vai mostrando pra todo mundo Conforme a carne for fritando A gente vai mostrando E principalmente mostrando o ponto ideal A hora que tiver finalizado Que é o momento da gente colocar o arroz Pra fritar junto com a carne Então assim, agora a gente chegou num ponto Onde o óleo começa a espumar Pode prestar atenção que o óleo já está espumando A carne continua fritando Ainda não está no ponto certo pra gente Estar finalizando a carne Ou colocando o arroz pra dar mais uma fritada E a gente tem que ir devagarzinho colocando água Cuidado, porque o óleo está muito quente E a água não está Então coloca-se só um pouquinho de água Pra não queimar nem o óleo Nem a carne Olha que lindo isso Enquanto a gente vai fazendo a carne A gente vai preparar o tempero Então iniciar o preparo do tempero Certo O que a gente vai utilizar então? A gente vai fritar a cebola e o alho Por que o frito ele separado? Porque como o processo da carne é um processo lento Demorado Se eu fritar a cebola e o alho junto Perde todo o gosto Perde toda a essência Vai queimar a cebola Com certeza Não vai chegar no ponto que a gente quer Agora a gente chegou num ponto Que é o ideal A gente está colocando o arroz junto com a carne A gente não vai tirar esse óleo ainda E a gente vai colocar o arroz pra fritar junto com a carne Nessa quantidade de óleo Nessa quantidade de óleo Ó, o óleo já está espumando bem A gente vai colocar o arroz Eu vou fazer o mesmo processo agora que eu fiz com a carne Eu vou deixar o arroz fritar um tempo Tá? Vou misturar o arroz juntamente com a carne Fogo baixo, o mínimo possível Eu vou deixar ele aqui E vou deixar que ele frite bem o arroz E espume que nem estava espumando a carne Tá? E depois nós vamos fazer Depois nós vamos filtrar isso aqui Então a gente está começando a fritar o arroz A gente vai fritar um tempo o arroz A questão de uns 7 minutos 10 minutos de fritura do arroz Sempre mexendo Você perceber que começou a querer queimar o óleo Põe um pouquinho de água junto com o óleo Com cuidado É muito cuidadoso Você viu como não é o carreteiro O nosso Não Não é aquele nosso tradicional O nosso carreteiro Aí que está a diferença O nosso carreteiro tradicional é bem diferente A gente vai agora escorrer todo esse Vai escorrer todo esse óleo A gente vai utilizar no caso Pessoal Uma peneira de aço Não utilizem por favor Peneira de nylon Nem nada Para não ter risco nenhum E esse óleo A gente não vai jogar fora ainda Então agora vem o processo Do cozimento do arroz Vamos tirar aquele nosso tempero Que a gente tinha feito A cebola E o alho frito Já está frito Então não preciso fritar ele novamente Eu vou colocar ele junto aqui Quem não gosta de cebola Não precisa necessariamente ter a cebola O alhozinho eu acho legal com relação a tempero Mas tem pessoas que não gostam da cebola E agora a gente vai fazer o cozimento A gente vai colocar Duas medidas de água Para uma medida de arroz que a gente utilizou Então a gente utilizou Três conchas dessa De arroz E agora a gente vai colocar Três conchas dessa De água É seis conchas Isso, o dobro Exatamente Então agora eu estou com a panela desligada Tá Para mim poder acertar o tempero Tudo que eu fizer agora O charque já saiu todo o sal dele O alho já está A cebola está misturada Já não tem problema Agora eu vou acertar o tempero Então assim pessoal A gente vai utilizar alguns temperos Eu particularmente Como eu já falei no início Eu prefiro temperos frescos Então a gente vai utilizar o manjericão Tá A gente vai utilizar um pouquinho de manjericão Tá Vamos utilizar um pouquinho de manjericão Vamos utilizar a sálvia Tá Vamos utilizar a sálvia fresca também É outra coisa né Marco Sálvia Tempero fresco é É É o que há A gente vai utilizar a manjerona Vamos utilizar um pouquinho de manjerona Tá E vamos utilizar um pouquinho de tomim Tá Isso para nós fazermos o tempero Tá Além disso que a gente utilizou A gente vai estar utilizando Tempero de carne Tá É aquele tempero Esse aqui é o tempero industrializado Industrializado Tá E a gente vai utilizar o açafrão O açafrão Ele dá cor Apesar do nosso arroz já ter uma corzinha Uma corzinha própria mesmo Por causa da panela Da panela Da fritura Da fritura Então tá aí o prato A gente vai misturar ele Nós vamos provar Pra ver se tá legal E nós vamos fazer o ajuste fino Com sal e pimenta Ok Ok Então é isso aí O nosso prato tá pronto E quantos minutos Marcos? Agora vem o macete Opa Segredo A gente tem Quer dizer Eu já falei vários né Mas esse é um dos segredos desse prato Fogo mínimo possível Se você tiver um fogão Que você não consegue Diminuir tanto fogo Faz em fogão a lenha Afasta a panela da chama Dá um jeito Mas tem que ser no baixo Tem que ser no fogo mínimo Fogo mínimo possível O próprio arroz Que a panela desligada Já deu um Fez o cozimento Podem prestar atenção Já deu um cozimento Tá Daquele arroz frito Que a gente tinha Pra esse arroz já tá cozido E nós estamos com o fogo desligado E agora nós vamos ligar no fogo mínimo possível E vamos deixar ele secar Como se fosse fazer um arroz branco normal Tem que ser caturado Exato Mas não vamos deixar ele molhado Esse arroz é um arroz seco Seco O arroz tá quase terminando o cozimento dele Falta pouquinha água pra terminar o cozimento E eu gosto de utilizar um macete Pra saber quando o arroz tá pronto A gente escuta o arroz Você coloca o ouvido próximo da panela E escuta ver se já secou toda a água ou não Então ele tá quase terminando A gente já fez o ovo A gente utilizou aquele óleo Que a gente escorreu todo o óleo aqui Utilizou um pouquinho de óleo pra fazer o ovo mexido E depois daqui a pouco a gente vai estar montando o prato E umas galinhas Ai 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 Tenho no quintal Os pés de fruta e de flor E no meu teito por amor Plantei alguém Plantei alguém Que vida boa Oh 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 Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Oh 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 Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Tá aí pessoal Estamos aqui com o nosso prato Que o Marco Meirelles Apresentou um presente e preparou Marco, confesso que eu tô curiosíssima Pra provar esse prato Bom, quero agradecer a tua presença Eu que agradeço Você já está convidado Pra próximos programas Fazer os peixes Vamos ver Então vamos provar Essa delícia Quero ver O quebra torto Bom ou não? Apesar de ser um prato Que é tipicamente tomado De café da manhã Com café preto A gente fez um preparo todo especial Como se fosse pra uma janta Fizemos um acompanhamento De um vinho Vinho tinto Seco Com certeza Pra estar acompanhando esse prato Nossa, então Brinde Fechou Obrigada Fechou Parabéns Uma delícia Obrigado Pessoal, ficamos por aqui Com o nosso Criar e Gourminho Um abraço a todos os colaboradores Do nosso programa Inclusive a Faculdade de Guaracá O Empório do Henrique Um beijão pra Giselinha Vinho top da Giselinha Vinho Chique Um beijo Até a semana que vem Se Deus quiser Boa noite Que vida boa Sabo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Venha conhecer o novo espaço Kister Eventos Executamos um novo projeto Inovador Seguindo os mais rigorosos padrões internacionais De decoração e conforto São cinco ambientes Que se adaptam de acordo com a sua necessidade Oferecendo um espaço amplo e agradável Nosso projeto de multimídia e iluminação Possibilita um espetáculo à parte A gastronomia é destaque Reconhecida por toda a sociedade guarapuavana Espaço Kister Eventos Uma experiência marcante A tranquilidade de resolver tudo em um só lugar Comprar, vender ou alugar Financiamentos, empréstimos, pagamentos e recebimentos Vem pra Gaspar Imobiliariagaspar.com.br Imobiliariagaspar A Skin Laser traz para Guarapuava e região Tratamentos estéticos com equipamentos de última geração Aqui você encontra todos os tratamentos faciais Depilação definitiva laser quase indolor E uma variedade incrível de tratamentos corporais Ambiente moderno e aconchegante Com profissionais super capacitados para lhe atender Venha fazer uma avaliação Rua Presidente Getúlio Vargas 1347 Sala 4 Na Galeria da Loja Maria Bonita Agradecendo a sua audiência Agradecendo você que está conosco Até essa hora da noite Muito obrigada Muito obrigada pela sua família Estar acompanhando o Criare pela telinha do 14 Muito obrigada também Aos nossos patrocinadores e colaboradores Que sem o apoio de vocês Com certeza o Criare não estaria no ar São eles A Gaspar A Imobiliariagaspar Um super beijo para a nossa querida Mary Também a Faculdade Guairacá Um beijo para a Janetinha Um beijo para o professor Soares Também a Hotel Kister Muito obrigada A Euticão Também a Extratos da Terra Bruna Lacerda Super beijo para você minha querida Também a Skin Laser Que está patrocinando o nosso Diva Olha, semana que vem nós vamos estar mostrando para você A Eliseia Como que ela ficou depois de todos os tratamentos Que ela ganhou de beleza Tratamento odontológico Cintia Fontanella Tratamento completo da Skin Laser Da Doutora Fabiana Também ao Chai Raul Um super beijo aí Ao Mayer Ao Harry Mayer Agradecendo também A Cintia Fontanella Que me veste essa noite Que veio até Guarapuava Aqui na Criare Imóveis Planejados Mostrar aí toda a beleza da Sunset Essa coleção que com certeza Não só vai ser lançada no Brasil Como vai para fora também E vai ganhar o mundo Sunset e Cintia Fontanella Aí a gente lançando de primeira mão Para vocês aqui em Guarapuava Que orgulho Parabéns Cintia Fontanella Gente, muito obrigada pela audiência Lembrando que o programa vai ao ar Quarta, quinta e sexta Às 10h30 da noite E é o sábado Portanto, às 10h em ponto Para quem não conseguir acompanhar Aí pela telinha do 14 É só clicar aí no YouTube E acompanhar online É o Criare para você Feito com muito carinho E com muito respeito Um beijo Até semana que vem Tchau, tchau Tchau